Cebola Pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas esqueça-me se for capaz Caique Dias Olha a capa aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Alô tio Pedro Lá em Recife Essa aí é pro Jackson Tchau 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 Tchau